Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje, por que Jair Bolsonaro foi a Israel? Mais uma viagem internacional do presidente brasileiro. Depois dos Estados Unidos e Chile, agora é a vez de Israel. De certa maneira, Bolsonaro está retribuindo a visita que lhe fez Benyamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, quando dá sua posse como presidente da República em 1º de janeiro. Aliás, Netanyahu foi o único chefe de governo de alguma relevância, além de Evo Morales, que esteve presente à posse de Jair Bolsonaro. Essa visita a Israel era muito aguardada, especialmente pelas fileiras da direita sionista, porque Bolsonaro tinha anunciado previamente que mudaria a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, numa afronta aberta aos palestinos, numa afronta aberta a Nações Unidas, que não aceita que Israel tome de assalto a cidade de Jerusalém e a incorpore ao seu território. Isso viola o direito internacional. Por isso, apenas os Estados Unidos hoje têm Embaixada em Jerusalém. Bolsonaro se dispunha a colocar o Brasil como o segundo país a transferir a Embaixada de Tel Aviv a Jerusalém. No final das contas, Bolsonaro recuou daquela intenção de transferir a Embaixada e abriu em Jerusalém um escritório de negócios, que é uma escala abaixo de uma Embaixada, um pouco uma invenção. Não está prevista essa estrutura na diplomacia brasileira, salvo em casos de países com os quais o Brasil eventualmente viesse a romper relações diplomáticas, como evidentemente não é o caso. De toda maneira, a abertura desse escritório continua a ser uma afronta ao direito internacional, continua a ser uma afronta aos palestinos, e continua a representar uma ruptura com a tradicional política brasileira em relação a Israel e aos palestinos. Uma razão fundamental pela qual Bolsonaro recuou de transferir a Embaixada foi a pressão do agronegócio. Os grandes latifundiários brasileiros, especialmente vinculados à exportação de proteína animal, pressionaram por conta do seu receio de uma reação dura dos países árabes que atrapalhasse, que reduzisse ou até mesmo cortasse as importações de carne daquelas nações em relação ao Brasil. A pressão levou com que Bolsonaro trocasse a intenção de abrir a Embaixada Brasileira em Jerusalém por abrir esse escritório de representação. De toda maneira, para que nós possamos compreender essa obsessão de Bolsonaro com Israel, essa obsessão quase doentia por se atrelar à imagem de Israel, é importante nós considerarmos alguns fatores relevantes para entendermos as razões que levam Bolsonaro a ter esse tipo de atitude. Nós poderíamos identificar fundamentalmente três razões. Primeiro, que Israel é um integrante relevante do bloco conservador que veio se constituindo nos últimos anos e que foi levado a um outro patamar com a eleição de Donald Trump para a Casa Branca. O governo atual de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, da direita israelense, do partido Likud, ele tem uma representação forte no contexto do conservadorismo mundial. Embora alguns setores da direita europeia, da ultradireita europeia, sejam antissemitas por antigas heranças culturais, o fato é que Israel é um divisor de águas da esquerda mundial. É um divisor de águas por conta da contraposição ideológica que a direita conservadora constrói entre a civilização ocidental, judaico-cristã, contra a civilização oriental, contra o mundo muçulmano. Faz parte do discurso da ultradireita mundial, essa reivindicação medievalista das antigas tradições constitutivas da civilização ocidental, das suas duas tradições constitutivas, o judaísmo e o cristianismo. Portanto, tanto do ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista geopolítico, Israel tem um peso na construção desse bloco conservador. Do ponto de vista dos Estados Unidos, o cenário é evidente. Israel é a ponta de lança dos Estados Unidos no Oriente Médio já há várias décadas. Israel é a cabeça de ponte para que os Estados Unidos possam intervir no Oriente Médio sob múltiplas maneiras. Vamos nos recordar que essa posição ocupada por Israel já existia durante o período em que a União Soviética disputava com os Estados Unidos a hegemonia sobre o planeta. Os países árabes, em sua maioria, se aliaram à União Soviética e Israel se aliou aos Estados Unidos. E, através do fortalecimento militar de Israel, os Estados Unidos foram construindo uma estratégia de contraposição à União Soviética. Mesmo depois da dissolução do Estado Soviético, Israel continuou a desempenhar um papel relevante neste sentido. Ampliou-se a influência dos Estados Unidos sobre alguns países árabes, mas Israel continuou a desempenhar um papel estratégico, especialmente na política de contenção do Irã, que é o grande inimigo dos Estados Unidos, é o grande inimigo da Casa Branca. O Irã, depois da Revolução Islâmica de 79, se rompeu com o arco de forças hegemonizado pelos Estados Unidos e passou a ser o contraponto mais duro, mais feroz contra a influência dos Estados Unidos em toda aquela região do planeta, influenciando a vida política da Síria e do Líbano, em especial. Então, nesse contexto, Israel era, e continua sendo, a principal força de contraposição ao Irã. E, nesse contexto, Israel foi ganhando um papel importante na aliança conservadora que os Estados Unidos buscam consolidar sob sua direção. Daí ser essa uma das razões pelas quais Bolsonaro faz questão de ter as melhores relações possíveis com Israel. A segunda razão tem relação direta com a primeira. Bolsonaro, no seu intuito de se integrar ao bloco dirigido pelos Estados Unidos de forma mais plena possível, da forma mais submissa possível, quer fazer acenos à Casa Branca de que é um aliado leal e que está disposto, inclusive, a estender as mãos àquele aliado dos Estados Unidos que mais polêmica provoca no mundo ocidental, que é exatamente Israel. Vamos sempre nos recordar que o Estatuto Neocolonial de Israel, o Estatuto de Pirata Internacional de Israel, o torna um aliado incômodo. Israel mantém territórios ocupados, territórios palestinos ocupados, contra decisões das Nações Unidas. Israel é um Estado Neocolonial. Israel é um Estado seguidamente condenado por fóruns internacionais e é, portanto, um aliado incômodo, inconveniente, mas uma peça decisiva no esquema de poder de Trump, uma peça decisiva para o imperialismo norte-americano. Israel não apenas é um aliado dos Estados Unidos do Oriente Médio, como Israel tem influência importante dentro da política dos Estados Unidos, em especial por conta da capacidade política, financeira e comunicacional acumulada pelo sionismo dentro do território norte-americano. Portanto, aproximar-se de Israel é um gesto que Bolsonaro faz para revelar-se leal aos Estados Unidos, para revelar-se confiável aos Estados Unidos, para demonstrar que está disposto a tudo e a qualquer coisa na lógica estabelecida hoje pela Casa Branca, na lógica hegemonista estabelecida pela Casa Branca e que, com esse gesto, Bolsonaro pretende dizer, com todas as letras e todas as imagens, que está com Trump e está com o imperialismo norte-americano para o que der e vier. Há uma terceira razão que leva Bolsonaro a visitar Israel com esse grau de sabugismo. Tem a ver com a base interna de apoio a Bolsonaro dentro do Brasil. Aqui não estou me referindo ao apoio da maioria da coletividade judaica muito conservadora ao candidato da extrema-direita. É curioso, mas ocorreu isso. E ocorre. A maior parte da comunidade judaica brasileira, embora carregue as feridas do antissemitismo, embora carregue as feridas do que representou o nazismo, essa maioria da comunidade judaica apoia Bolsonaro, um candidato cujas posições são bastante próximas ao nazifascismo. Isso ocorre exatamente porque Bolsonaro tem esse compromisso com o Estado de Israel, anunciado já há muitos anos, há vários anos, Bolsonaro tem essa postura pró-Israel. Mas não é com os olhos apenas na pequena comunidade judaica que Bolsonaro acena para Israel. É fundamentalmente com os olhos dos setores evangélicos que lhe dão sustentação. Já há vários anos, do ponto de vista religioso, muitos setores neopentecostais se aproximam do judaísmo por conta da narrativa do Velho Testamento, a narrativa que coloca Israel como a terra prometida, como a terra para onde retornaria, de onde veio e para onde retornaria o Messias. Há uma fusão religiosa entre certos setores neopentecostais, especialmente aqui, por exemplo, dos mais conhecidos, a Igreja Universal do Reino de Deus, com o judaísmo mais ortodoxo. Se vocês repararem, as próprias vestimentas dos altos pastores da Igreja Universal, em especial o Piso Pedir Macedo, a vestimenta, a aparência, que se aproxima mais e mais daquelas imagens dos velhos e tradicionais rabinos judaicos, dos velhos juízes da Judéia, daquele período do Império Romano, vocês verão que a Igreja Universal e outros setores neopentecostais assumem um discurso aceleradamente para o Israel já há 20 anos. Levam grupos e mais grupos a visitar as terras de Israel, onde tudo teria se iniciado, onde teria nascido o cristianismo e onde haveria ali uma chama sagrada das posições religiosas defendidas pelos evangélicos. É tão forte esse vínculo hoje desses setores neopentecostais com o Estado de Israel, que existe uma corrente atualmente chamada de sionismo evangélico. São homens e mulheres que não são judeus, mas defendem o sionismo. São de origem evangélica e, por razões religiosas, defendem o sionismo, ou seja, defendem a lógica de que Israel é a terra prometida dos judeus e que os judeus têm o direito a reconstruir naquele território a chamada Grande Israel, a Israel bíblica, a Israel do Velho Testamento. Então, Bolsonaro, quando vai a Israel, também está acenando a esses setores evangélicos que constituem parte importante da sua base de sustentação. Esse movimento de aproximação de Bolsonaro a Israel, por essas três razões às quais eu me referi, o papel de Israel na constituição de um bloco conservador sob a liderança dos Estados Unidos, a importância de acenar Israel para mostrar-se aos Estados Unidos como um aliado leal e incondicional, e a tentativa de agradar os setores evangélicos e também a pequena comunidade judaica brasileira com esse gesto de aliança com Israel, essa visita a Israel, essa obsessão pela aliança com Israel, também guarda outros elementos, por exemplo, pactos que estão sendo assinados de cooperação na área de defesa, na área de ciência e tecnologia, abrindo mercados e portas para Israel na lógica das três razões fundamentais às quais eu já me referi. E, nesse contexto, a visita de Bolsonaro a Israel, com o discurso que ele apresenta, revela-se uma ruptura da tradição diplomática brasileira. Bolsonaro não é o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel. O ex-presidente Lula, por exemplo, visitou Israel, e também a autoridade palestina. Visitou Israel e se recusou a prestar homenagens no túmulo de Theodor Herzl, o criador do sionismo. Lula se recusou a ir ao túmulo de Theodor Herzl. Lula foi a Israel defender uma solução pacífica, a solução dos dois estados, o estado de Israel ou ao lado do estado palestino. Foi a Israel numa missão de tentar estabelecer uma ponte que ajudasse a encontrar uma solução para a questão palestina. Lula preservou e aprofundou a política brasileira em relação à questão palestina desenvolvida ainda nos anos 70. Lula condenou a ocupação ilegal dos territórios palestinos. Lula defendeu a criação do estado palestino. E Lula, repito, foi ao território da autoridade palestina para demonstrar ali seu apoio à teoria dos dois estados. Não é com esse propósito que Bolsonaro visitou Israel. É o propósito exatamente o oposto de demonstrar absoluta solidariedade à direita sionista. Antes mesmo da sua chegada em Israel, Bolsonaro orientou a diplomacia brasileira que pela primeira vez votasse contra os palestinos no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Votasse a favor de Israel no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Israel sempre é condenado pelo Conselho de Direitos Humanos pela violação dos direitos dos palestinos. E o Brasil votou ao lado de Israel. Revelando qual é a natureza dessa viagem de Bolsonaro. É uma viagem de solidariedade à direita sionista. É uma viagem de solidariedade ao neocolonialismo. É uma viagem de solidariedade à ocupação dos territórios palestinos. É uma viagem de solidariedade à anexação das colinas de Golã definitivamente ao território israelense. Seguindo a posição já assumida por Donald Trump. Historicamente o Brasil mesmo durante a ditadura teve uma posição contrária ao neocolonialismo israelense. O Brasil chegou mesmo a votar em 1975 durante o governo Geisel numa célebre votação que ocorreu nas Nações Unidas que qualificava o sionismo como uma forma de racismo. Houve essa votação nas Nações Unidas. Houve uma resolução que considerava o sionismo uma forma de racismo. Resolução essa que só foi anulada no início dos anos 90 e depois do fim da União Soviética quando se estabelece uma outra correlação de forças nas Nações Unidas. O Brasil votou a favor de considerar o sionismo uma forma de racismo. O Brasil teve uma postura permanentemente favorável à solução dos dois estados e contra o neocolonialismo israelense que é uma aberração no contexto das nações e no direito internacional. Bolsonaro é uma ruptura com tudo isso. Bolsonaro leva o Brasil a uma posição caudatária aos Estados Unidos e uma posição de apoio a uma das poucas formas coloniais ainda sobreviventes. A um dos estados coloniais ainda sobreviventes. Israel ocupa ilegalmente os territórios palestinos. Israel é um estado pirata e Bolsonaro foi lá dar todo o seu apoio a um estado pirata demonstrando a real natureza da nova política externa brasileira. Queria encerrar minha exposição mas antes de finalizarmos o programa duas mensagens. A primeira mensagem sugiro a vocês que façam a inscrição no canal do Opera Mundi no Youtube. Nessa plataforma vocês poderão assistir as transmissões ao vivo do nosso programa bem como pesquisar e evidentemente também assistir edições anteriores do programa 20 minutos e de outros programas da TV Opera Mundi. O Youtube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos para fazer comentários inclusive para contribuir financeiramente com o canal do Opera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores eleitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de informações e ideias contra a imprensa de direita. O endereço para vocês obterem informações sobre a assinatura solidária é www.operamundi.com.br barra apoio eu vou repetir www.operamundi.com.br barra apoio ali você encontrará as informações para fazer a assinatura solidária e poderá realizá-la imediatamente é rapidinho e muito importante para a sustentação e o desenvolvimento do Opera Mundi. Queria agradecer a audiência de hoje quem gostou do programa por favor compartilhe o difunda e nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira com o 20 Minutos Internacional que novamente abordará Israel como tema. A pergunta do programa de quarta-feira é Israel é uma democracia? Voltaremos a nos ver portanto na próxima quarta-feira às 16h30 no Youtube e no Facebook. Até lá e um grande abraço.